Bom dia, Brasil! Hoje o sentimento das bolsas mundo afora tá um pouco melhor, depois daquela virada e aquela afundada ontem no fim do dia nas bolsas do mundo inteiro. Os investidores estão tentando focar nas perspectivas de crescimento global, apesar dos persistentes casos, aumento de casos de coronavírus e os novos lockdowns. Ontem, o presidente Joe Biden lá nos Estados Unidos tá na capa do Wall Street Journal, decidiu dobrar a meta dele, ele quer vacinar 200 milhões de pessoas nos primeiros 100 dias de mandato, tá? Bom, e a nossa notícia, a boa notícia pros brasileiros é que o Instituto Butantan deve anunciar hoje a vacina brasileira, a Butanvac, a ideia é ter 40 milhões de doses até o fim do ano. Vai, Torinho! Vem pras bolsas! Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones tá subindo 0,2, o S&P sobe 0,3, a Nasdaq, a bolsa da tecnologia também sobe 0,3. Mas a Europa tá subindo um pouco mais, sobe 0,6, tava subindo 0,7, depois que saiu a confiança do empresariado alemão acima do esperado. Já o dólar hoje, o DXY, o índice do dólar, tá praticamente no 0 a 0 lá nos Estados Unidos. Quem tá subindo é o petróleo, as commodities também agregam um sentimento positivo, o petróleo tá subindo 1,70, ainda com a situação lá, com aquela dificuldade de tirar aquele carguinho que tá encalhado no canal do Suez, no mínimo até quarta-feira, mas pode demorar semanas, e saiu o relatório do Banco Mundial dizendo que a China, que é o maior importador de petróleo do mundo, vai crescer mais do que 8% esse ano e vai liderar a recuperação da Ásia. Eu sou o Pablo, bons negócios. Vai, tourinho! Vai, tourinho!